Fala pessoal, tudo bem? Apesar de eu já ter postado vários vídeos por aqui tocando com o Korg Rages, inclusive o vídeo que está aqui no card com alguns tímulos gratuitos que eu criei para esse synth, eu nunca falei sobre ele por aqui em detalhes. Então o Synth em 5 minutos de hoje é sobre o Korg Rages. O Rages foi lançado pela Korg em 2006 e já é considerado um clássico vintage por alguns. Ele é um synth digital, com polifonia máxima de 24 vozes. A criação dos sons é baseada na síntese subtrativa. São dois osciladores, dois filtros e três geradores de envelope. Um detalhe importante, o Rages é multitimbral. Cada programa pode contar com até quatro timbres diferentes, que podem ser tocados simultaneamente em splits no teclado ou em camadas. Mas o que chama a atenção de cara no Rages é o seu visual. Ele não se parece com muita coisa que vemos por aí. Lembro da primeira vez que eu vi esse synth e a sensação que eu tive é que ele era tipo um projeto... Como seria um mini-mug futurista? São muitos controles no painel, como em um synth analógico. E toda a edição dos timbres pode ser feita por aqui, ou através de acessos rápidos e ajustes via menu nesse display. Aliás, o Rages é na verdade apenas esse módulo aqui, que pode ser usado de forma totalmente independente do teclado. Mas, quando utilizado em conjunto com o teclado que foi feito pra ele, é possível mudar a posição do rack na horizontal e também alterar a sua inclinação. Mais uma coisa bastante mini-mug. O Rages vai muito além de um VA tradicional. A ideia não é somente permitir recriar um timbre analógico, que aliás nem é o forte dele, mas sim oferecer muitas outras possibilidades sonoras. Os osciladores combinam formas de onda tradicionais com amostras PCM e outros recursos de síntese. E a ideia de ter muitos programas multifuncionais permite integrar o funcionamento desses quatro timbres. Podemos ter, por exemplo, baixo, pad, synth lead e bateria, tudo sincronizado, dividido pelo teclado e soando muito bem. E para ajudar nessa performance, o Rages conta com sequenciador e arpejador, que podem ser programados em detalhes em cada preset. E por falar em sons, a sonoridade do Rages segue a tradição da Korg nos digitais, com timbres mais brilhantes. O Rages soa muito bem quando pensamos em sons mais digitais, feds, strings, leads, etc. Porém, ele também não faz feio nas tentativas de simulação dos analógicos nos baixos e outros. Outro destaque é a parte de processamento de efeitos. Não que os efeitos sejam os mais sensacionais na qualidade, mas há uma boa versatilidade. Cada timbre conta até com dois inserts de efeito e há ainda um efeito master por programa. Por fim, vale falar rapidamente sobre a matriz virtual de modulações. Como em um synth modular, você pode combinar diferentes origens e destinos dos elementos do synth para criar as suas modulações. E isso funciona muito bem. Olha só esse patch que eu portei de um modular analógico para o Rages. Pessoal, então é isso. Esse foi o Korg Rages, um dos synths digitais que eu mais gosto. Ele funciona bem para uma série de situações e é uma ferramenta incrível para sound design também. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e a gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau! Tchau!